A AgriShow encanta a gente do mundo todo e também está investindo em um mercado cada vez mais promissor, o do pequeno agricultor. Momento AgriShow, oferecimento base química, 100% presente no agronegócio brasileiro. Quando a gente fala em AgriShow, logo pensa em equipamentos grandes e milionários. É o caso desta colheitadeira de soja, estimada em 4 milhões de reais. Mas a maior feira de agronegócio da América Latina também conversa com o pequeno produtor. Esta empresa mineira, especializada em cercas, apresentou um modelo específico para quem quer proteger o sítio ou a chácara de animais como o javaporco, um conhecido destruidor de plantações. Ela é composta de fios horizontais e verticais. Então, essa composição, industrialmente, ela tem uma somatória de forças e isso evita com que o javaporco, animais grandes, rompam a cerca. O único jeito de passar por essa cerca aqui é cavando ou é pulando ela e como ela tem 1,20m de altura fica mais difícil. Então, é uma cerca bem eficiente, é uma cerca inteligente. Ela começa mais fechadinha embaixo, de 10 em 10 centímetros, depois aumentando a distância. Então, a área de concentração da que tem maior esforço, ela é mais fechada. A cerca também tem uma versão em que a estaca de madeira é substituída pelo poste de metal, mais prático e resistente. Os pequenos produtores são uma fatia importante para esse mercado. A cerca tem várias finalidades. Você serve ela para segurança, para proteção, para manejo ornamental. Então, a cerca tem uma infinidade de usos e, hoje em dia, você não consegue fazer nada sem ter uma cerca, uma divisão de animais, uma contenção, um manejo melhor. Então, você tem que ter cercas para você poder fazer esse manejo dos animais e ganhar produtividade e proteger seu patrimônio. Das cercas aos tratores, por aqui, tamanho não é documento. E a gente pode provar. O produtor pode ser pequeno, mas o mercado para ele anda cada vez maior. Prova disso é que metade do faturamento desta empresa, que é de batatais, corresponde às vendas para esse segmento. Neste ano, uma das atrações foi este mini trator com carregador frontal. Muito útil e nem tão caro assim. Por R$ 100 mil, já dá para levar essa belezura para casa. Ele ajuda o produtor em toda a movimentação que ele precisa fazer durante a produção dele. limpeza, manutenção, uma série de atividades aí no dia a dia dele. A plantação também? Sim, desde o preparo do solo, manejo da lavoura até a colheta. Daniela veio só para olhar mesmo e ficou gamada no tratorzinho. Muito bonitinho. Acho que para o meu tamanho. Eu adorei. Muito bonitinho mesmo. Rogério é da região de Ourinhos. O pai já era agricultor quando nasceu. Está na AgriShow para especular preço de trator e escavadeira. Olhou, subiu, mas ainda não fechou o negócio. Este ano a feira está saindo muito mais para ver as novas tecnologias, a tendência. A feira este ano está saindo muito proveitosa para isso. Está muito legal a feira, muito boa. Bastante novidades. Infelizmente que os juros e o preço hoje da soja, que é o principal, eu acho, da cadeia, não estão colaborando. Opção não falta. Esta fabricante de tratores de Indaiatuba é especializada em equipamentos para pequenos e médios produtores, dedicados quase sempre à agricultura familiar. A Vedete deste ano é um trator que, embora pequeno, tem motor de 75 cavalos, mas robusto. Este trator a gente está trazendo com nova motorização, um motor que tem um poder de força maior e traciona implementos que o cliente está necessitando. A agricultura familiar representa 77% dos estabelecimentos rurais do país, segundo o IBGE, e movimenta 107 bilhões de reais. Júnior é de Muzambinho, Minas Gerais, onde planta café há seis anos, por influência do pai. Aproveitou a AgriShow para levar um trator novinho em folha. A gente conhece bastante coisa, acaba conhecendo, vamos dizer, bastante tecnologia, o que pode estar ajudando a gente. Então, esse foi o maior motivo de ter vindo e adquirido. A 28ª edição da AgriShow conta com mais de 800 marcas, nacionais e internacionais, em exposição. O evento termina nesta sexta-feira, com promessa de quebrar recorde em negócios. E os pequenos estão colaborando para isso, tanto quanto os gigantes. Hoje é o que alimenta o Brasil, são os pequenos e médios produtores, né? Esse é o que põe a comida na mesa dos brasileiros. Momento AgriShow, oferecimento Base Química, 100% presente no agronegócio brasileiro.